Fala carinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o canal e eu tenho mais um vídeo para vocês E hoje eu trago para vocês mais uma partida casual de Overwatch Então se você está vendo o vídeo, deixa o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, eu vou esquecer de diários Galera, o meu canal é focado de GTA V mais de 300 jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí malandro Então é o seguinte galera, estamos aqui em busca do competitivo Que se eu não me engano é no nível 25, certo? Estamos no nível 20 Mas antes de começar a partida galera, eu queria deixar um recado para os senhores O recado que eu quero deixar para os senhores é aqui Na descrição do vídeo, o primeiro link aí Link do meu canal secundário Meu canal secundário não é focado em games que nem esse aqui Meu canal secundário é focado em Daily Vlog, certo? Eu criei esse canal secundário com o intuito de deixar vocês mais próximos da minha vida Então, se você gosta de Daily Vlog, se inscreve lá tio Eu vou começar a gravar Daily Vlog quando tiver equipamento, certo? Então, não perde tempo e vai logo lá tio Então, vamos embora galera, falta 20 segundos agora para começar aqui a partida Estamos em uma casual marota Então, né, sabe como é Vamos embora Conhecendo aqui o território e tal Eu vou ficar aqui em cima, mano Caralho, what the fuck? Eu tô me vendo Cara, já tem ninguém me vendo dali Você é louco Não adianta, cara Não adianta, cara Seu destino está traçado Puta que pariu Meu Deus, cara Eu não sei que personagem é esse que ele está usando Qual é o nome? Para Para Ô louco Estranho Ai, que irritante Vambora A gente não pode perder, galera, essa partida Porque cada vez que a gente perde a gente fica mais longe do competitivo, né? Demora mais para a gente chegar perto Então, vambora, vambora Bora, Diva Mais rápido, por favor Obrigado Beleza, já peguei aqui Pacaquinho e tal E tal Bagulho crazy Bagulho crazy Que isso, cara Porra Essa Ana não fode, na moral Meu Deus Toma no cu Na moral, velho Tô puto com essa Ana Foda-se, caguei pra ela Ah, não Caralho Que louco Mano, ela fica aplicando vida nela toda hora Não fode, mano Não fode Toda hora Fica aplicando vida, né? Cura, no caso Caralho Que merda, mané A moral, hein? Macaquinho 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 já foi Aê, tem uma outra Diva aqui na equipe Peguei saúde aqui Bagulho crazy Peguei meu mecha de novo Não vou usar habilidade ainda Porque, né? Sabe como é Ai, cara Na moral Na moral Vai se fuder, meu irmão Nossa Mano, meu celular não para de vibrar Tá foda hoje, hein? Foda pra gravar Ai, que safado Olha que safado, cara Ele colocou o escudo lá dentro do objetivo Só pra eles ficarem lá Que safado, mano Bora, dá logo o respawn Meu Deus, cara Que demora pra dar respawn Tomando o cu Estão tentando dominar o objetivo lá, véi Bora Bora Nossa, parabéns pra mim Puta que pariu Puta que pariu Mano Sei lá, acho que a gente vai pegar essa parada aqui É agora Toma Pô, peguei só dois, cara Mano, eu cheguei muito tarde no objetivo A gente foi de um objetivo já Mas a gente tem essa segunda chance aí Eu só acho que esse respawn do Overwatch demora pra caralho, mano Eu não quero ver como eu morri Eu vi como eu morri já, sabe? Meio óbvio isso Porra Fode, mano Demora pra caralho O tempo que demora, mano Esse respawn aí É o tempo que gera pra gente tá, né? Macaquinho 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 Ai, caralho Pô, ele tá possuído aí Caralho Quem é que me pegou aqui? Ah, foi zeniata safado Zeniata safado, cara Na moral Eu não gosto de zeniata, mano Não gosto Ele, o Hanzo O Genji, eu acho É muita apelação Apelação pra caralho Macaquinho Macaquinho Adianta, cara Se o destino está traçado Bom Peguei dois Agora eu vou mostrar como se faz Cara, não adianta que eu me puxar com essa porra aí Que eu vou é te pegar, mano Não adianta Cara, não entende, mano Ô, louco Que isso, meu povo Olha o macaquinho ali Ai, cara Ai, cara Eu odeio essa Ana Vai tomar no cu Eu odeio, 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 odeio Saúde aqui é minha Eu não vou deixar ninguém pegar essa merda Hum Deixa ele pensar que ele tá sozinho ali Ai, tá me atirando aqui Beleza Eu sabia que não ia pegar ninguém com o mecha Só usei por usar mesmo Deixa eu ajudar aqui a defender essa parada Deixa eu exerir ninguém por aqui Caralho, que loucura É, saudade Parece que hoje não é o seu dia, né Caralho, que loucura Vai, cara Eu vi tanto que ia voltar aqui Meu Deus, cara Que demora Primeiro que alguém chegue aqui Eu vi a kill, hein Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Peguei a vida daqui Caralho, me espantei Isso é que era inimigo Beleza, 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 beleza Dez abate de série de jogador E a like Ah, caguei Toma, peguei o Zenyatta e o outro lá Só vamos Olha a Ana bem ali Mas ela é muito desgraçada, essa Ana, na moral Beleza Beleza Peguei a saúde aqui Caralho, que safado, mané Que safado, que safado, que safado Escapei Cara, tá indo atrás de mim, quer ver Dá uma ligada aí Peguei essa vida aqui Ó, sabia? Tinha uma surpresa Só vem Falei que eu tinha uma surpresa 15 abaixo de série de jogador Caralho, Ana Sua filha da puta Meu Deus, cara Que filha da puta Ah Não fode Beleza Caralho, Ana Não fode, irmão Ai, me fodi Vai, vida Volta logo Aí Droga, me ferrei 16 abaixo de série de jogador Acho que esse foi o meu maior até hoje Foi, foi sim Foi o meu maior 16 abaixo de série de jogador Porra, gostei, hein? 22 barra 5 Nossa, tá ótimo Ah, que ia dar Puto, acho que tu vai pegar essa merda aí Peguei o soldado já Toma seu trouxa Acho que tu vai escapar daqui Mano, o bagulho é crazy aqui, cara Crazy Não tem ideia, senão Estou operacional de novo Faltam 60 segundos Esperando alguém botar a cara Ai, caralho Que bom que posso pegar a vida aqui Caralho, Ana Não fode, mano Ai, vai tomar no cu, Ana Foda-se Sua filha da puta Olha que sacanagem Caralho, eu consigo jogar Não consigo jogar Que porra é essa? Ah, mano Porra, Ana Vai tomar no teu cu, filha da puta Ela me deixou Não tem pão no chão lá jogado, cara Caralho, vai se fuder Porra, na moral, velho Que filha da puta essa Ana Que filha da puta Vai tomar no cu de vocês também, bando de filha da puta Toma Não quero saber não de papo O que foi é puta agora A Ana está regaçada Matei todo mundo Foda-se Esse é o papo, tio Vitória bonita E sim, hein Aí, sítio Duas divas Jogada da partida Jogada da partida, ok Ah, essa foi a jogada que eu usei bem no finalzinho Bom, galera Essa foi a hora de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem o like de vocês aí Se você não for inscrito no meu canal Escreve-se de rir de ajo Então é isso, galera Valeu, falou E até a próxima Épico Obrigada pelo suporte Tchau, tchau Tchau